Aí galera, conforme prometido, estou aqui de volta fazendo a entrega técnica do baixo ESG, da bancada da Hammer, do nosso grande cliente amigo Samuel. E a prova da satisfação é o som do Jimmy Hendrix, que eles vão rolar aqui agora pra gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL